Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Não importa do jeito que você chegou Jesus Cristo não foi Jesus Cristo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Só glorifica a crente doido Espírito de enfermidade, sai Receba a cura Quando Deus passa a revelação vem Ele começa No princípio criou Deus Os céus e a terra e a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Deixa eu te dizer Se você vem em busca da cura Deus vai lhe dar para que você possa Fazer aquilo que agrada a Deus Não haverá um canto desse ginásio Que não terá a glória de Deus Que não terá um chão do Espírito A chequinar Invadiu a casa Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém Tá de graça E se você morrer em seu pecado Sem Deus te envergonhar No juízo final Ele vai pegar você E vai te envergonhar Ele vai expor você Tô sentindo Deus aqui nessa noite Não é qualquer vento que vai te parar Não é qualquer luta que vai te parar Você é homem de verdade Você é mulher de verdade Levanta a mão pra adorar Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Quem está feliz por estar aqui nesta noite Diga glória a Deus Meus queridos Eu convido-os a abrir a vossa Bíblia No Evangelho do nosso Senhor Jesus Escrito pelo Evangelista Lucas No capítulo de número 13 E no verso de número 10 Lucas capítulo 13 E o verso de número 10 Eu quero louvar a Deus Pela vida do meu amigo Particular, um grande homem de Deus Que eu conheço há muitos anos Reverendo Adão Santos Pela oportunidade Pela confiança e pela credibilidade Por tudo que ele tem feito Para o meu ministério Reverendo Adão Sou muito grato Pela sua vida E o Senhor Quanto militantes e missionários Está em nossas orações Louva a Deus pela vida do cantor Miquelias Quebra Tudo Nosso amigo Pela cantora Roquele Rixa Pelo pregador Luiz Carlos Que Deus abençoe E por todos os homens de Deus Pastores Cantores Que estão aqui nesta noite Os irmãos que estão Nos assistindo lá no Pará No Tocantins No Goiás Cada um de vocês Que possam ser alcançado por Deus Louvar a Deus Pela vida da Igreja Atos dos Apóstolos A presidência do Pastor Fábio Cruz Está orando por nós Deus abençoe Em nome de Jesus Amém? Lucas Capítulo 13 E o verso de número 10 Diz assim E ensinava no sábado Numa das sinagogas Estava ali uma mulher Que tinha um espírito De enfermidade Havia já 18 anos Ela andava corvada E não podia De modo algum Endireitar-se Vendo-a Jesus Chamou-a a si E lhe disse Mulher Tu estás livre Da tua enfermidade Então Ele pôs as mãos Sobre ela E logo Ela se endireitou E glorificava A Deus Tomando a palavra O dirigente da sinagoga Indignado Porque Jesus Curava no sábado Disse a multidão Seis dias há Em que é permitido Trabalhar Nesses Vinde Para ser de curados E não no sábado Respondeu-lhe Porém o Senhor Hipócrita No sábado Não desamarra Cada um de vós O seu boi Ou jumento E não leva A beber água E não convinha Soltar Desta prisão No dia de sábado Esta filha De Abraão A qual Há 18 anos Satanás Tinha presa Dizendo-lhe isso Todos os seus Oponentes Ficaram envergonhados E todo o povo Se alegrava Por todas as coisas Gloriosas Que Jesus Fazia Amém Ainda sobre os pés Eu gostaria que você Fechasse os teus olhos Por um minuto E falasse com Deus Pai Mais uma vez Fala conosco De forma poderosa Concisa Impactante Deus Usa-me pela tua misericórdia A tua graça Pois o evangelho Que eu vou pregar aqui Não é o meu Os fatos Que eu vou narrar aqui Não são os meus Mas o do Senhor Jesus O Senhor Que deu a vida por nós O Senhor Que verteu o seu sangue Na cruz do Calvário Deus Que o teu nome Será verbalizado E a tua presença Seja manifestada Neste lugar Pois eu Pastor Wesley Homem Nada 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 Posso fazer Mas eu creio muito No poder das tuas mãos Sobre este lugar Nesta noite Quem crer Pode levantar as mãos E glorificar a Deus Porque ele está neste lugar Poder-se assentar Em nome de Jesus Queridos e amados irmãos O texto que nós lemos Ele narra a história De uma mulher Que sofria Há 18 anos E quem narra Essa história É o evangelista Lucas O evangelista Lucas Ele escreve este livro Este evangelho E narra a história De Jesus o Salvador O evangelista Lucas Ele faz questão De mencionar sempre Jesus como o Salvador E aquele que atinge Alcança a pessoa Mais distante É notório Que o milagre Desta mulher Que sofria Há 18 anos Só foi escrito Pelo evangelista Lucas E o que me chama A atenção Pois eu gosto Dos detalhes Do texto Esta mulher Ela está Enferma E Lucas Era um médico Eu observo Que Lucas Ao analisar Essa história Para escrever Ele primeiro Fez uma análise Científica Pois ele era Médico Graduado E apto Para tratar Das doenças físicas Mas eu observo Com o texto Que Lucas Não vai encontrar Uma razão Uma fonte Algo para Sustentar A deficiência Física Daquela mulher Mas Lucas Ele não era Só um médico De doenças físicas Lucas Quando escreve Este texto Ele já tinha Recebido Dos céus Algo maior Do que A ciência Que trata Das doenças físicas Lucas Ele acompanhava O apóstolo Paulo Nas suas viagens Missionárias Lucas Ao escrever O evangelho Ele fez questão De procurar Cada testemunho Ocular De Jesus Cristo Lucas Ele pôde perceber Que cada testemunha Que ele entrevistou Pode narrar Com muita Vemência Esse Jesus Que cura Que liberta Que transforma Que restaura Que dá vida Que ressuscita O morto Que opera Milagres Então com toda Esta base Lucas Identifica Que a razão Da enfermidade Desta mulher A patologia Não é física Mas a patologia É espiritual E eu não posso Deixar de dizer Que o maior problema Nos dias atuais Não é político Não é financeiro Não é moral O maior problema Dos últimos dias É espiritual Lucas identifica Que o problema Desta mulher Ele é espiritual Esta mulher Ela está encurvada Ela teve Uma deficiência Na sua coluna Vertebral Na sua coluna Cervical Lombar A qual dobrou-se Encurvou-se E esta mulher Agora Ela está Impedida De levantar-se De ficar na posição Ereta De olhar Para o alto De olhar Face a face A visão Desta mulher Se tornou Limitada Ela só consegue Ver O chão Ela só consegue Ver O terreno A sua posição O dificulta E o debilita A sua situação É deplorável Quem aqui Já teve Ou tem Um problema De coluna Sabe Que isso Impossibilita De fazer Muitas coisas Traz dores No corpo Traz incômodos De todas As espécies Esta mulher Ela estará Dezoito anos Encurvada Essa mulher Estará Dezoito anos Com a sua visão Limitada Esta mulher Estará Dezoito anos Sentindo dores E já se não Fosse o bastante A cultura Da época É Que se uma mulher Sofre deste mal Se uma pessoa Sofre deste mal Sofre por consequência De uma maldição De um pecado Essa mulher Ela estará Dezoito anos Encurvada Com a visão Limitada Essa mulher Estará Dezoito anos Sendo desprezada Sendo rejeitada Sendo apontada Mas Esta mulher Tem dezoito anos Que com dores Com problemas Com dificuldades Ela nunca deixou De ir para a igreja Jesus vai encontrar Ela dentro Da igreja Jesus vai encontrar Ela dentro Da sinagoga Olha para mim A maior vontade Do diabo É que você Deixa de vir Para a igreja É que você Deixa de vir Ouvir a palavra É que você Deixa de vir A cultuar Mas eu acredito Que o diabo Hoje Está desesperado Porque tem Legiões De pessoas Aqui hoje Ouvindo a palavra Só quem veio Ouvir a palavra Só quem veio Ouvir a palavra Só quem veio Ouvir a palavra Essa mulher Ela está Encurvada Com dores Desprezada Rejeitada Mas está dentro Da sinagoga Para ouvir Os ensinamentos E o ministrante Desse dia Não é o principal Da sinagoga Não é o sacerdote É Jesus de Nazaré Deixa eu dizer Uma coisa para você Jesus de Nazaré Estar aqui hoje Sabe que A visão desta mulher Era terrena Limitada Encurvada O escritor Diz Que ela De maneira Alguma Podia se endireitar Ou seja Ela tenta Ela busca Soluções Ela procura Maneiras De resolver O seu problema Mas não consegue Sabe Que o diabo Nos últimos dias Tem tentado De muitas maneiras Nos encurvar Olha para mim Preste atenção Essa mulher Estar encurvada E a curvatura Implica Em limitações O diabo Às vezes Ele quer nos Encurvar Encurvar De que maneira Pastor Observa Que a patologia Não é física É espiritual O diabo Ele quer nos Encurvar Através de um Problema Financeiro Através de um Problema Sentimental Através de um Problema Ministerial Para te ver Encurvado Para te ver Olhando para o chão Para te ver Olhando apenas Para coisas Terrenas Para que você Não consiga Enxergar uma Saída Um caminho Uma luz No fim do túnel O diabo Ele quer nos Cegar O salmista Um dia ele vai Dizer Eu elevo Meus olhos Para o monte De onde Vem o meu Socorro O meu Socorro Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Mas essa Mulher Ela está Impedida De elevar Os seus Olhos O diabo Não quer Que você Olhe Para Jesus Porque no Dia que você Olhar Para Jesus Ele vai Mudar A tua História O salmista Está dizendo Assim Eu posso Olhar Para a Esquerda Eu posso Olhar Para a Direita Eu posso Olhar Para trás Eu posso Olhar Para baixo Eu não vou A solução Mas se eu Olhar Para Jesus Ele tem Socorro Para mim Tem problemas No teu Casamento Tem problemas Na tua Família Tem Sentimentos Do teu Coração Que tem Te feito Olhar Para baixo Tem problemas Na tua Vida Pessoal Que está Te fazendo Olhar Para baixo Sabe Começou Subindo Um monte Mas o diabo Procurou Uma maneira De fazer Ele sem Curvar Ele não Sobe Mais Agora Só olha Para baixo Aleluia Leia a Bíblia Todo dia O diabo Procurou Uma maneira De fazer Sem curvar Para não Ler mais Olha Para baixo Essa mulher Procura De todas As maneiras Mas não Consegue Solução Porque tem Coisas E situações Na nossa Vida Que nós Não podemos Resolver Tem Coisas E situações Na nossa Vida Que nenhum Amigo Parente Filho Esposo Esposo Pode resolver É só Jesus Essa Mulher Embora Está Há Dezoito Anos Sofrendo Ela não Perdeu A esperança De um Dia Ter a Sua Vida Restaurada Eu tenho Uma palavra De Deus Para tua Vida Nesta Noite Eu não Sei Quanto Tempo Você Estar Encurvado Não Vê Saída Para tua Família Não Vê Saída Para tua Situação Não Vê Como Resolver Esse Problema Mas Deixa eu te dizer Uma coisa Continua Ouvindo Jesus Continua Caminhando Para a Igreja Continua Buscando E orando Porque O meu Jesus Coloca Um ponto Final Nesta Situação Para você Para você Que já Viu Uma Sinagoga Ou Já Viu Uma Ilustração Nas Sinagogas Não Não Como Nos Dias Atuais Naqueles Dias As Mulheres Elas Ficavam Separadas Elas Ficavam Num Local Desprivilegiado Separadas Com Certeza Os Primeiros Assentos Não Era Das Mulheres Era Dos Homens Agora Imagine Esta Mulher Que Está Encurvada Está Longe Está Distante Mas Está Na Sinagoga Ouvindo Um Pregador E Esse Pregador É Diferente O Nome Dele É Jesus A A Situação Dela É Encurvada Sem Como Endireitar Se E No Local Desprivilegiado Ou Seja Sabe Aquele Lugar Que Ninguém Te Vê Sabe Aquele Lugar Que Ninguém Percebe Que Você Está Ali Sabe Aquele Lugar Que Parece Que Você Está Invisível Imagina Aquela Mulher De Oito Anos Que Ela Vai E Tem Dezoito Anos Que Ninguém Nunca Viu Mas Eu Quero Trazer Algumas Coisas De Jesus Aqui Que Vai Mudar A Tua Vida O Pregador Desta Noite É Jesus E Esta Mulher Está No Local Desprivilegiado Mas Doce Doce Vendo Jesus Jesus Viu Ela Lá Atrás Jesus Viu Ela Lá Embaixo Jesus Viu Ela Num Lugar Distante Deixa Deixa eu Dizer Uma Coisa Para Você A Minha Bíblia Diz Que Os Olhos De Jesus Estão Sobre A Terra E Ninguém Pode Esconder Dele Talvez Ninguém Te Viu Talvez O Homem Não Te Viu Talvez A Pessoa Que Você Queria Que Te Vesse Não Percebeu Que Você Está Aí Mas Jesus Já Te Viu Vendo Jesus Deixa eu Dizer Para Você Jesus Está Vendo Você Jesus Está Contemplando A Tua Dor O Teu Sofrimento A Tua Situa Essa Depressão Que Tem Te Encurvado Te Impedido De Louvar Te Impedido De Pregar Te Impedido De Adorar Te Impedido De Servir Te Impedido De Ter Uma Vida Social Comum Mas Jesus Hoje Viu Você Jesus Vê Aquela Mulher Aquela Que Ninguém Via Aquela Aquela Que Ninguém Percebia Eu Estou Pregando Para Pessoas Aqui Anônimas Eu Estou Pregando Hoje Para Pessoas Aqui Que A Sua Curvatura Não É Na Coluna Mas Você Está Encurvado O Espírito Santo Está Falando No Meu Coração Tem Pessoas Hoje Aqui Que De Repente A Tua Vida Mudou E Você Não Consegue Mais Ver Saída Mas Jesus É O Caminho Para Aquele Que Não Tem Saída Para Aquele Que Estar Enganado Jesus É A Verdade Para Que Estar Em Trevas Jesus É A Luz Para Que Estar Em Perigo Jesus É O Socorro Aleluia Para Que Estar Aflito Jesus É Refrigério Para Tua Alma Para Você Que Está Perdido Jesus É A Bússola Que Te Guia Nesta Noite Ei Jesus Viu Aquela Mulher Porque Ninguém Se Passa Despercebido Está Pensando Que Ninguém Te Vê Sabe O Que Eu Acho Interessante Olha Para Mim É Que Quando Jesus Viu Davi Jesus Não Viu Davi No Trono Jesus Viu Davi Lá No Meio Do Pasto No Meio Das Ovelhas Escondido Ninguém Via Ele Nem O Pai Se Lembrava Dele Sabe O Que Acontece É Que Quando Jesus Viu Gideão Viu Ele Pisando Trigo No Meio Do Lagar Ninguém Via Gideão Mas Deus Viu Jesus Está Vendo Você Acredite Nesta Palavra Sabe Que Quando Jesus Viu Eliseu Ele Não Era O Profeta Ele Estava No Meio Do Gato Ninguém Via Ele No Meio Da Roça No Meio Do Mato Jesus Diz Para Elias Elias Vai Lá No Meio Dos Bois Lá Tem Um Homem Unge Ele 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 É Profeta Jesus Não Salviu Aquela Mulher A Bíblia Diz Que Jesus Chamou Ela Aleluia Jesus Chamou Ela Estava Num Lugar Desprivilegiado Estava Num Lugar Abaixo Que Ninguém Via Jesus Falou Para Ela Passa No Meio De Todo Mundo Aí Passa No Meio Do Principal Sacerdote Passa Vai Passando Aí Vai Dos Últimos Serão Os Primeiros Tá Lá Atrás Agora Vem Pra Frente Sou Eu Jesus Quem Te Chamo Jesus Tá Chamando Você Jesus Tá Chamando Você Jesus Tá Chamando Você Você Que Tá Lá Atrás Você Que Pensa Que É O Último Você Que Pensa Que Foi Esquecido Jesus Tá Chamando Você Jesus Chama Aquela Mulher Coloca Ela Num Lugar Privilegiado Vai Mas Eu Tô Vendo As Mãos De Jesus Aqui Chamando Alguém Eu tô Vendo Jesus Aqui Tirando Alguém Lá Do Fundo Do Poço Do Buraco Eu Tô Vendo Jesus Tirando José Lá Da Prisão Pra Colocar Ele Numa Cadeira De Governador Ninguém Vê Mas Jesus Vem Te Chama Jesus Chama Aquela Mulher E O Que Pra Ela E Pra Todos Os Homens Era Difícil Pra Jesus É Só Uma Palavra Mulher Está Livre Da Tua Enfermidade Deixa Eu Dizer Uma Coisa Pra Você Não Tem Nada Difícil Abasta Uma Palavra De Jesus Muda A Tua História Apenas Uma Palavra Se Eu Fosse Você Já Tava De Pé Já Tava Glorificando Já Tava É Só Uma Palavra Muda Muda Tua História Jesus Disse Mulher Fica Livre Desse Mal Aí Reverendo Adão Santos Pastor Aguimara Jesus Toca Nela E Ela Imediatamente Ficou Sã Deixa Eu te dizer Uma Coisa Desta Vez Não Foi A Mulher Que Tocou Em Jesus Foi Jesus Que Tocou Na Mulher Ai Ai Desceu A Revelação Aqui Ei Se Você Está Impossibilitada Fica Tranquila Porque Hoje É Jesus Que Vai Tocar Em Você Tá Tocando Tá Tocando Já Começou Ali Já Começou Ali Tá Tocando No Altar Ele Toca Ele Ele Vê Ele Chama Ele Toca Imediatamente Ela Foi Transformada É Jesus Quem Tá Tocando Em Você É Jesus Quem Tá Tocando Em Você A Bíblia Diz Que Ela Seguia Glorificando E Adorando A Jesus Dezoito Anos De Sofrimento Apagou Agora É Dozoito Anos De Sofrimento Mas No Passado Porque Agora Jesus Viu Jesus Chamou Para Um Lugar Alto Jesus Tocou Jesus Endireitou O que Tava Torto Eu Tô Vendo Jesus Endireitando Pessoas Vidas Ministérios Casamentos Famílias Que Estavam Tortas Muito Tempo Sofrendo Encurvada Mas Hoje As Mãos De Jesus Te Tocam E Em Direita Tudo Que Estava Torto Curvado O Meu Jesus Agora Inicia Um Processo De Transformação Aleluia Eu Li Um Livro Recentemente Estou Lendo Ainda Onde Diz Que O Diabo O Escritor Um Pastor Amigo Meu De Goiânia Escreveu Este Livro Sobre Libertação E Ele Diz Que Apenas Uma Palavra Aleluia O Diabo Encontra Legalidade E Através Desta Palavra Ele Encurva A Pessoa Ele Muda O Trajeto Desta Pessoa E Destrói Ministérios Destrói Famílias Destrói Tudo Por 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 Causa De Uma Palavra Que Legitimou Aleluia Em Uma Legalidade Para O Diabo Mas Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Que O Jesus Que Está Nesse Altar E Nesse Lugar Ele Tem Poder Para Desfazer As Obras Do Diabo No Evangelho De Lucas Do Capítulo 4 E No Verso De Número 18 A Bíblia Diz E O Espírito De Deus Está Sobre Mim Para Curar Os Enfermos Libertar Os Cativos E Oprimidos Anunciar O Ano Aceitável Do Senhor Hoje Jesus Endireita Tudo Que Estava Torto Na Tua Vida Eu Posso Ouvir Um Barulho De Glória Eu Estou Vendo Um Mover Do Espírito Santo Sobre Este Ginásio Aqui Agora Assim Como Deus Fez Na Vida Daquela Mulher Jesus Está Fazendo Na Vida De Muita Gente Aqui Eu Estou Vendo O Poder De Deus Ser Manifesto Aqui Toca Jesus Toca 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 Aleluia